É sério é que vem, vem, vem Vamo nessa, vem o meu ritmo Já vira o tiro do bairro do Matiz Brancasso cortante, vai cair dentro do Matiz Vamo começar a rir de uma putainha, velho É sério é que vem, 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 vem Toma, tom, 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 tom É sério é que vem, 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 vem Ai caralho Uma de papai essa bebê Safadinha de verba Hoje a cena fonográfica Dentro da treva De catura da pele Vamo nessa, a melhor de qual é? Vai escambar É a posição perfeita Chama meu vulgo, o irmão vai dar É que ela gosta sim Transa paraleta Gosta de brutalidade Cê acha o selvagem Ô mulher Vai empinar essa bunda grande De feliz 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 De feliz Pode me, pode me, pode me, puta aqui Pode me, pode me, puta aqui Acabam meu vulgo, o irmão vai dar É que ela gosta sim Vai empinar essa bunda grande De feliz De feliz Vai empinar essa bunda grande Vai empinar essa bunda grande De feliz Pega Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Deve no que te doce o quarto De aquele gente que cê é caralho Fazer minha presente Cê marca em ver o caminhão É o meu que te li Aquele gente que cê é porrada cedo Tu toma Vem É o meu que te doce o quarto Vai empinar essa bunda grande Música Música Ouro com costas Ouvimata, 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 vem Ouvimata, vem Pega, pega Ouvimata 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 Quando o sol do teu museu o que acontece eu não sei Ficão, agulham, agachando, fugindo Agacha Agacha Joga juntinho com o grave 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 Joga juntinho com o grave